Sabe qual o maior problema das pessoas que querem ter bonsai em casa? Não né? É quando elas vão viajar. Quer passar um final de semana prolongado fora de casa? Quer passar um final de semana na casa da família de alguém? E não tem ninguém pra regar. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão resolver esse problema rapidinho com uma dica bacana. Acompanha o vídeo aí! Olá amigos e amantes da arte do bonsai! Aqui quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes, do canal ABC do bonsai do YouTube. Vocês já estão cansados de ouvir falar nisso, né? Mas vão ouvir! Toda vez é assim. Gente, a maioria das pessoas que já tem bonsai em casa, às vezes quando precisa viajar, recorre a um parente, né? Ó fulano, tem como você regar o bonsai pra mim? Aí quando a pessoa chega em casa, ou a pessoa esqueceu, ou a pessoa regou errado. Adivinha o que acontece? Olha que belezinha aqui, ó! Eu pedi pra minha funcionária regar, e olha que eu já ensinei ela a regar um monte de vezes, gente! Tá aí, ó! A pessoa não sabe, ela não tem o cuidado que você teria. Então eu vou dar uma dica pra quem quer passar um final de semana prolongado, quem quer passar um final de semana longe, e quem não tem muitas plantas, tá? Porque se você for que nem eu, e tiver umas 200 plantas em casa, esquece! Não tem como, gente! É muito difícil! A dica é rapidinho, o truque é fácil! O que você vai fazer? Geralmente os bonsai, ele tem esse tamanho de vaso, ou menor, os que forem maior também não tem problema. Você vai pegar, pode ser uma forma de bolo, eu não sei o nome desse negócio aqui, Tupperware, não sei como é que chama isso aqui. Você vai colocar na onde a planta está acostumada a tomar sol, você vai colocar, dá uma olhada no vídeo aí, você vai colocar a planta dentro, e você vai imergir essa planta aqui dentro, desse jeito que vocês estão vendo no vídeo. O que que acontece? Você não vai matar a planta, tá? Vou deixar isso bem claro. Agora não vem você preguiçoso, querer fazer isso aqui, e deixar a planta regada somente dessa forma, viu? Você vai matar seu bonsai. A raiz, ela precisa respirar também. Quatro dias não mata. Passou de dez, meu amigo? Já era. Você perdeu a planta. Fica a dica. Com o passar de mais ou menos um dia ou dois, se fizer muito calor, e fizer muito vento, o vento seca mais o substrato do que o sol, tá? Fiquem atentos a isso, porque às vezes o dia está nublado, e está uma ventania gigantesca, e você acha, ah, meu bonsai está bem. Está secando o substrato. E está secando pelas folhas. As plantas perdem muita água pelas folhas e pelas agulhas. Então, se estiver ventando, presta muita atenção, porque o substrato vai secar, e você vai precisar regar. Então, depois que você faz essa imersão, você vai deixar a planta mergulhada só o vaso. Não é para mergulhar a planta lá no tanque, e deixar a planta toda mergulhada, não, gente. Você só vai fazer a imersão do vaso, do jeito que eu mostrei para vocês no vídeo, e vai deixar ela no local lá. O substrato vai chupar um pouquinho, você vai lá e completa. Chupar é feia a palavra, né? Vai absorver. Então, você vai lá e completa. No primeiro dia vai secar, no segundo dia, provavelmente vai secar totalmente a água. Pode usar a forma de bolo, aquelas formas de alumínio. E o que acontece? Lá para o terceiro dia, seca toda a água que estava em volta, devido ao vento e ao sol. Depois que secar essa água, você ganha mais ou menos um dia e meio para secar o substrato do vaso. Então, por exemplo, você pode ficar quatro dias viajando com uma planta tomando sol à vontade, que você não vai perder o seu bonsai. Essa é a dica para quem tem três, quatro plantas em casa, que é a maioria dos casos aqui que o pessoal me pergunta. Então, é uma dica bem rápida para ajudar vocês. Quem gostou, deixa aquele like para ajudar na divulgação. Quem não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa pela frente. Beleza? Um abração e tamo junto!